Bom, vamos começar, então. Valéria já está, Cícero também, Denise também. E, além disso, temos conosco aqui os colegas Gilson, André, Fábio, Gustavo, Luana, Neide, Sirlene e Solange. Vamos lá começar nossa conversa. Eu quero, inicialmente, agradecer a Valéria Morato, do Simpro, Sindicato dos Professores do Setor Privado de Minas Gerais, ao Cícero Feitosa, que é pai de estudante de escola pública, e à Denise Romano, que é do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. A conversa que a gente vai ter aqui hoje é sobre vacina e, especificamente, o ponto sobre a prioridade para docentes. Esse é um dos pontos da nossa próxima Assembleia e vamos nos posicionar a respeito disso e, por isso, então, nós temos esta como uma das reuniões preparatórias para a nossa próxima Assembleia. Nós teremos, ao final, tempo de fala para as pessoas presentes que desejarem fazer perguntas, manifestações, contribuições. A Valéria tem 20 minutos de fala, o Cícero tem 10 minutos e a Denise tem 10 minutos. Terminados esses 40 minutos, a gente vai, então, para a abertura, para as questões que as pessoas presentes aqui quiserem trazer, para contribuir aí com esse subsídio para nosso posicionamento na nossa próxima Assembleia sobre esse ponto de pauta. Serão cinco reuniões preparatórias nesta semana. Esta é a primeira delas. Depois eu vou aí fazendo a propaganda das outras. Nós vamos falar também sobre o fora-governo Bolsonaro, vamos falar também sobre a reforma administrativa, vamos falar sobre o ensino remoto ou o presencial e como é que a gente está aí nesse ensino remoto, emergencial, e vamos falar sobre, me sumiu aqui uma das temáticas, mas, como eu disse, eu vou fazendo propaganda de todas elas durante a nossa conversa. Eu quero começar aqui, em nome da diretoria do APU-BH e do Conselho de Representantes. Nós somos aí a comissão que organizou essas reuniões preparatórias, formada por membros da diretoria e do Conselho de Representantes. Eu quero me solidarizar com as famílias das 8.753 pessoas que morreram no mundo nas últimas 24 horas em decorrência da Covid-19, e, em especial, me solidarizar com as famílias das 1.386 pessoas que, nas últimas 24 horas, tiveram suas vidas ceifadas no Brasil. Meus sinceros sentimentos. Nós vamos começar. A primeira contribuição que recebemos aqui é da colega Valéria Moura. Valéria, são seus os próximos 20 minutos. Seja muito bem-vinda. Agradeço. Pronto, aceite ao convite. Muito obrigada, pessoal. Muito bom dia a todas e todos. Quero agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com vocês também sobre esse assunto que tanto tem nos inquietado. Primeiro, pela ineficiência desse governo que, primeiro, a gente precisa brigar para que haja aprovação da vacina, e agora a gente precisa brigar para que haja vacina. Então, verificamos aí uma perda considerável, o desmonte do nosso Plano Nacional de Imunização, o Sistema Único de Saúde sendo desmantelado, e hoje, ainda com a proposta de emenda à Constituição, que acaba com o piso da saúde e da educação. Enfim, a cada dia que a gente se reúne, a gente tem mais uma pauta para poder nos unificar na luta diária. Mas o que foi me pedido para falar, como a análise já me apresentou, eu estou na presidência do Simpro, que é o Sindicato dos Professores do Setor Privado de Educação de Minas Gerais. Representamos todas as cidades, com exceção da cidade de Juiz de Fora, e também na presidência da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Nós temos vivido aí, desde o ano passado, a categoria dos professores do setor privado, desde março, para que houvesse a suspensão das aulas presenciais, nós tivemos que entrar com um dissídio de natureza jurídica para conseguir uma liminar, para que os professores e professoras fossem afastados. Eu não sei aqui, mas me parece que nós não temos aqui professores e professoras que atuam em mais de uma rede, mais de um setor, mais de uma rede, ou que trabalham no setor privado, mas a realidade do setor privado é, eu costumo dizer, que se o professor pinta o cabelo de uma cor que o patrão não gosta, ele é demitido. Então, são situações que fogem aí de mais ao controle e do mínimo espaço democrático que existe, não existe nem o mínimo de espaço democrático nas escolas privadas, porque as escolas privadas, em especial as escolas de ensino superior, hoje são aquelas que aplicam em bolsa de valor, visam lucro, somente lucro. E, para ter lucro, precisa ter o ganho em cima de números, se números de alunos. Então, superlotam as salas e burlam todos os direitos trabalhistas, não só dos professores e professoras, mas também dos auxiliares administrativos, todos aqueles que fazem parte do quadro de trabalhadores. Nesse sentido, a gente vem trabalhando, defendendo o afastamento e a vida dos professores e professoras. Esse dissídio de natureza jurídica, como vocês sabem, os dissídios só são possíveis de ser julgado se há o comum acordo, e o dissídio, então, foi julgado em procedente, em setembro, mas com todos os efeitos da liminar daí para trás, fossem garantidos, mantidos, garantidos e mantidos. Nesse intervalo em que havia a prevalência do dissídio, nós fizemos acordos coletivos, convenções coletivas de trabalho, em que colocamos que o retorno só seria possível após a definição dos órgãos competentes de saúde. Naquela época, não aceitamos colocar que seriam os órgãos competentes de saúde municipal, porque sabemos que os municípios, os prefeitos estão muito mais perto dos donos de escola, então, sofre uma pressão muito mais direta. Depois vocês vão entender por que eu estou fazendo esse preâmbulo. E aí, quando foi em outubro, o governo do estado lavou as mãos, então, o governo federal lava as mãos, joga para os governadores, o governo do estado de Minas Gerais também lavou as mãos, e o comitê de acompanhamento do COVID abre, da COVID abre a possibilidade para as cidades optarem por fazerem parte do Minas Consciente, Programa Minas Consciente, e também definirem pelo retorno presencial das aulas na onda amarela. O Supremo já tinha dito que os prefeitos, que o Executivo Municipal também seria a prerrogativa final das decisões, e aí, nós também tivemos que entrar judicialmente para garantir que os professores não voltassem naquele momento contra essa decisão do comitê de COVID, e temos, então, uma liminar que foi dada pelo Tribunal de Justiça, a mesma liminar, a Denise deve falar, a mesma liminar, o mesmo TJ, que também concedeu a liminar ao Sindicato, do não retorno naquele momento, e essa liminar prevalece. Apesar disso, algumas escolas, pegando a prerrogativa de não ter entrado no Minas Consciente, fazendo uma análise divergente da nossa, de que a liminar valia só para aqueles que entraram, que aderiram ao Minas Consciente, algumas prefeituras autorizaram, no início de novembro, os prefeitos estavam aí disputando a reeleição, autorizaram o retorno do setor privado, e muitas cidades em que os setores, em que as escolas voltaram, nós tivemos aí contaminação de professores, e após a contaminação dos professores, vocês sabem que para abrir, a escola precisa se adequar para a vigilância sanitária, o que pede a vigilância sanitária, não é difícil, que é aí um distanciamento, é o álcool em gel, a questão da sala arejada, enfim, que a escola apresenta, que fará, mas que não faz. E aí, como não fez, muitos professores se contaminaram, e a escola, o professor se afastou, pegou licença, e a escola continuou funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido, e isso, então, ocasionou aí outras contaminações, até que isso chegou ao Simpro, o Simpro, então, fez a denúncia na vigilância sanitária, na Secretaria de Saúde das Cidades, acolheu, obviamente, os professores que estavam contaminados, emitimos o CATE, e fizemos uma denúncia no Tribunal de Justiça, falando do descumprimento, mas o tribunal pediu manifestação do Estado, que tem uma prerrogativa maior, enfim. E aí, nós, então, desde novembro, entendíamos que era possível o retorno em fevereiro, das aulas presenciais, e começamos, então, desde lá, a campanha em defesa da vacina, e assim que a vacina foi aprovada, a campanha pela vacinação. Como? E estamos também trabalhando junto, nos dispondo a trabalhar junto, na elaboração de protocolos de retorno, que na nossa avaliação não podem ser protocolos sanitários. A pandemia nos trouxe muito mais consequências, os protocolos sanitários, eles são preventivos, e os outros protocolos de sanar, ou diminuir, os impactos da pandemia daqui para trás, que são protocolos pedagógicos, protocolos psicológicos ou emocionais, porque as pessoas não vão voltar para as escolas da forma como saíram emocionalmente. Nós tivemos aí a análise dias, há 33 dias, nós, 34 dias hoje, nós estamos com mais de mil mortos por dia nesse país. Então, e esses mais de mil mortos não passam ao largo dos professores e daqueles que frequentam as escolas. Então, o impacto da perda e a perda por essa doença, ela é muito mais dolorosa, porque há a sensação de abandono. Quando a pessoa é contaminada, ela precisa ficar sozinha no hospital e muitas vezes morre sozinha, na grande maioria das vezes, e nem o velório é possível. Então, essa, tem tido, tem tido muitas sequelas isso, o impacto. E, para além disso, protocolos trabalhistas para um retorno em especial dos professores do setor privado, nós estamos entendendo que é preciso, e aí vocês, eu quero chamar atenção, que tudo isso, todos esses protocolos foram, foram pensados a partir da experiência do que foi vivido, tá, pessoal? Então, os professores não têm ali, não aceitam, as escolas não aceitam os atestados de comorbidade dos professores, não aceitam os atestados de que, ou não reconhecem que os professores são responsáveis por pessoas com comorbidade, muitos de nós moramos, somos responsáveis por nossos pais, temos filhos doentes que têm comorbidade, as escolas não aceitam, contratam médico que dão laudo permitindo que os professores voltem, os professores precisam voltar porque senão são demitidos. Então, essa é uma garantia que nós estamos pleiteando, pleiteamos também a testagem, a organização desse retorno para que haja aí o afastamento de 14 dias entre, entre um contato e o outro, né, depois nós podemos falar disso e defendemos que o retorno se dê somente após a vacinação. Eu não sei o motivo, né, da nossa conversa, o motivo, a explicação, entendo que eu preciso trazer aqui para vocês o porquê, porque nós estamos defendendo isso, né, nós estamos defendendo a vacinação dos professores e professoras antes do retorno presencial por essa série de questões que eu já coloquei a vocês, né, os professores, em especial do setor privado, eles não têm nenhuma possibilidade de ter a opção de voltar ou não mesmo tendo comorbidade, né, não é verdade, e aqui me desculpa se tem algum médico, mas nós estamos vendo, tem saído o boletim semanal, né, da síndrome respiratória por covid em crianças que nós estamos vendo que tem aumentado, então não é verdade que as crianças não contaminam, mas eu não vou dizer aqui das crianças, eu vou dizer dos professores, os professores para estar na sala de aula ou a educação, ela organiza ou ela faz parte de uma cadeia econômica que os professores não são teletransportados da sua casa para a escola, eles passam pelo transporte coletivo, passam e a volta às aulas mexem com, vamos dizer assim, com pipoqueiro na porta da escola com a cantina, com vans, aglomeração nas vans, uma série de questões que eu tenho certeza que se as aulas estivessem acontecendo de forma presencial, nós não teríamos só 250 mil pessoas mortas registradas, porque isso eu sei que há uma subnotificação. Então, esse desespero, o que aconteceu agora? Com essa pressão aí nos prefeitos, o Triângulo Mineiro voltou às aulas presenciais, nós fizemos conversas com os prefeitos, mostramos a liminar aos prefeitos, estamos acionando as prefeituras judicialmente, mas enquanto isso, as prefeituras autorizaram o retorno do setor privado. O que aconteceu em Uberlândia, por exemplo? Vários professores se contaminaram, para além de professores o surto, o aumento de contaminação e só anteontem, 98 pessoas morreram em Uberlândia. Então, essa série de impactos que trazem a volta presencial e no sentido, enquanto representante dos professores, professoras do setor privado, a nós, sindicato, cabe minimamente essa defesa. Então, nesse sentido, nós estamos conversando com os prefeitos, já conseguimos aí que o prefeito de Montes Claros coloque os professores e aí, gente, não é na frente dos profissionais da saúde, não é na frente dos idosos, é no final do grupo prioritário número um. Então, é depois o pessoal de situação de rua, indígenas, quilombolas, é aquele final do grupo um. e conversando com o governo do estado também sobre essa questão, nós também levamos o governo do estado sinaliza a possibilidade de colocar os professores e professoras, porque a pressão e a necessidade da volta às aulas presenciais, ela é muito grande, nós não vamos aqui dizer que não é necessário a volta às aulas presenciais, ela é necessária, né? E as escolas privadas não se prepararam também como dizem que se prepararam, né? Nós sabemos aí o impacto e como funciona a educação infantil, né? Muitas escolas de educação infantil funcionam em casas, né? São para suprir a falta do estado, então, alugam casas, os quartos que eram para ter, que comportariam duas, no máximo três pessoas, tem no mínimo doze crianças ali dentro, né? Os quartos se tornam sala de aula, então, o espaço é extremamente, o ambiente é extremamente propício à contaminação. O contato com as crianças, ele é muito grande, vocês sabem disso, eu também sou professora da educação infantil, eu, só de pensar nisso, eu fico extremamente apavorada, o que que eu faria com, vou colocar pouco, tá? Dez crianças de quatro anos que vão ao banheiro, a outra também vai, vai junto, você tem que ir, você deixou as oito para trás, e aí você tem que ensinar a lavar a mão, aí ele pega o lápis e coloca na boca do outro, tira a máscara, você tem que controlar a máscara, ou seja, é uma série de questões aí que as crianças, sobre os cuidados dos pais, e se forem, se socializar, serão em grupos menores, mas que na escola o ambiente é totalmente diferente, os professores e professoras não estão imunes a isso, então a nossa defesa é pela vacinação para todos e todas, a luta é para que esse governo entreguista, para que esse governo genocida, é, compre mais vacinas, adquira mais vacinas, vocês se lembram a época da H1N1, nós vacinamos em três meses, o Brasil vacinou em três meses, toda a população, tinha tenda de vacinação até nas praias, né, então possibilidade A, nós só não temos aí disposição política, e nesse sentido nós achamos que é de nossa responsabilidade fazer isso, é impressionante, é imprescindível as aulas presenciais, elas são imprescindíveis, né, em todos os segmentos, vocês enquanto professores, professoras do ensino superior, sabem o quanto isso faz diferença, imaginem na educação básica, né, na educação infantil, a questão da socialização, é, na, na construção aí, de hábitos, e, mas, esse momento, é momento de, é, cuidarmos ainda da vida, infelizmente nós não enfrentamos como deveríamos ter enfrentado a pandemia, é, a nova cepa surge em Manaus, depois que Manaus autoriza o retorno presencial, é, em agosto, né, e nós tivemos lá, então, vários, vários, é, relatos, né, e vários companheiros, colegas, sindicalistas, professores, professoras que foram, é, acometidos pela COVID, e que, infelizmente, muitos vieram a falecer, e, é, passaram por aquela falta de oxigênio, então, em cima dessa vivência, nós agora estamos presenciando o caos também, em São Paulo, que se deu após a volta, em 1º de fevereiro, das aulas presenciais. Então, acho que é isso, Annalisa, eu não sei se, se eram essas informações que você queria, eu disse para a Annalisa, quando ela me chamou, eu falei, olha, eu não consigo fazer análise técnica para professor, professor de ensino superior aí, que tem, que são da área da saúde, eu não, eu vou dizer o que nós temos feito, né, e por que temos feito. E agora, Annalisa, só a título de informação, e não tem a ver com a vacina, né, nós estamos buscando ajuda, e aí eu estou dizendo que, se vocês puderem nos ajudar, ajuda, junto ao órgão, a promotoria da infância e da juventude, porque o retorno às aulas presenciais, somente da educação privada, ela gera um forço ainda maior, né, social, e na nossa avaliação, extremamente excludente, extremamente discriminatório, e nós não podemos permitir isso. Então, estamos aí em defesa de que as aulas voltem para todas as redes no mesmo período, e com os professores e professoras vacinados. Obrigada, eu fico por conta de alguma pergunta, se eu não me fiz clara. Valéria, agradeço muito, muito mesmo, e quando você me disse que não saberia dialogar aí com os doutores, eu te disse que era para você se lembrar, de que os doutores, os doutores estudaram com os professores da educação básica, e que, portanto, muito daquilo que sabemos hoje, aprendemos com vocês. E me coloco nos dois lugares, né? Vamos juntas. Isso, agradeço muito a sua participação. Tá bom. Pessoal, nós teríamos a fala da Daniela Dornelas, que é uma mãe de estudante de escola pública. A Daniela nos informou, poucos minutos antes do início aqui da nossa conversa, que ela teve um problema, um problema de saúde, e que ela não conseguiria estar conosco. Ok? Então, agora nós vamos para a conversa com o Cícero, Cícero Feitosa, ele é pai de estudante de rede pública, e aí ele vem falar conosco também sobre a questão de vacina, de prioridade para docentes, trazendo aí uma perspectiva a respeito dessa questão. Quando a gente pensou as reuniões preparatórias, nós pensamos que elas teriam aí como intencionalidade a explicitação dos pontos de cada uma daquelas cinco sub-temáticas que eu relatei anteriormente, com elementos que possam subsidiar uma melhor compreensão por parte de todos nós que aqui estamos participando, e que configurem aí passos na construção coletiva de uma próxima Assembleia nossa, onde esse tema será tratado de forma mais qualificada, tanto técnica quanto politicamente. Então, é essa a intencionalidade, e diante disso, então, eu passo a sua fala para o Cícero, para que ele traga aí suas contribuições para nós. Cícero, os próximos dez minutos são seus. Obrigado, Nalise. Meu bom dia a todas e a todos. Agradeço uma honra o convite por dar uma contribuição, mesmo que pequena, cumprimentar aí de primeira mão a Nalise da UBH, a Valéria Norato, que tem uma fala maravilhosa representando o Simpro, a Denise Romano, que está na sala representando o Sindicato, e, em nome de vocês três, cumprimento todos os demais. Então, não sou especialista em educação, não sou doutor em nenhuma área, e fui convidado para o meu lugar de fala, que é pai de alunos. E eu vou usar aqui os meus minutos para falar sobre dois aspectos, sobre essa questão da pandemia, da vacinação, no contexto de retorno às aulas presenciais. Vou falar de alguns motivos pessoais. Primeiro, eu me apresento rapidamente. Eu, como cidadão de massa, que sou eu, não costumo usar o cidadão comum, porque todo mundo é comum. Então, cidadão faz a classe da classe trabalhadora. Eu sou da área da... Minha especialidade é publicidade. E sou da área das ciências sociais, mas não sou professor. Sou de uma família que tem... Contando a origem da minha mãe, dos meus pais e da minha esposa, são cinco professores de família e duas dezenas de estudantes. Então, é um negócio muito sensível nesse momento da pandemia. E sou filho de retirante de seca. Os meus pais, meu pai e minha mãe, em 1959, vieram no Pao de Arara, da região agrécia de Pernambuco, aquela faixa ali entre o litoral maravilhoso e entre o sertão, que vive a dura realidade do sertão brasileiro. Então, o destino é da São Paulo. O Pao de Arara foi preso, foi detido pela polícia no meio do caminho, e os meus filhos acabaram perdidos em Minas Gerais, onde eu nasci. A minha mãe teve 16 filhos e filhas. Desses 16, 10 faleceram ainda na primeira infância. Por que estou introduzindo essa questão? Porque isso na minha família é muito sensível, porque dos 10 filhos que a minha mãe perdeu, foram da cachumba, tapora, varíola, etc. As doenças tropicais, mas não são doenças tropicais, são doenças da miséria, são doenças da pobreza. E o interessante é que a minha mãe não tem nenhuma certidão de óbito dos filhos. Não tem nenhuma. Então, ela, aos 93 anos de idade, e ainda jovem, não se lembrava do nome dos 10. Então, essa questão da vida, e ela agora se vacinou essa semana, numa alegria muito grande, e nos conselhos, porque ela é que nos aconselha, ela está no lugar de fazer isso, dizer, meus filhos, cuidado, eu já vi muita coisa nessa vida, e não acreditava que fosse possível criar uma vacina, porque ela fala que nasceu em 1928, então, que na vida dela ela nunca viu coisa desse tipo, isso não é uma coisa da terra, ela não é uma religiosa, ela é uma religiosa média, mas é uma senhora que só a fé na vida é que faz a minha mãe ter a trajetória que tem. Então, para nós, a vida, festejar, comemorar a vida, e a solidariedade é o que mantém a trajetória. Então, nessas razões pessoais, eu sou pai de três filhos, duas filhas, uma de 15, 16, que já iniciou o ensino médio na pandemia. Então, a expectativa da adolescente vai para o ensino médio, chega no mês de março, exatamente no dia 16, nós corremos a porta da escola para buscar, por causa da sirene suor, então, nós fomos buscar os três. E os outros dois, numa outra escola, ainda no Fundamental 2, que é um no Fundamental 1, quarto ano, e a outra fazendo agora o nono ano. O mais novinho, o de nove anos, de vez em quando ele tem os seus atacados, cometidos por ataques de asmas. E a minha filha, de 16, ela foi diagnosticada com hipertensão arterial aos 11 anos de idade. E o mais interessante é que foi na escola. A escola ligou a sua filha, está passando mal. Falei, como? Fui buscar, levou ao hospital. Era uma pressão de 22 por 16 e uma menina de 11 anos de idade. Então, viver isso dentro de casa é uma situação que nos leva a ter os cuidados permanentes. Ela não apresenta risco. Nenhum deles apresenta risco. E vem, então, a situação da pandemia. Como voltar às aulas? Como voltar às aulas? E aí tem as razões... Eu chamo de as razões coletivas, que a gente discute aqui em casa, eu e minhas pessoas, os motivos gerais. Nesse momento de pandemia, nós tivemos dois movimentos grandes com o retorno. Enquanto o cidadão, nós ocupamos o primeiro, que foi para a reabertura das atividades econômicas do comércio. E motivos econômicos e sociais, mas com muita presença da pressão econômica. E eu, particularmente, vejo também nesse... Acho que dialoga um pouco aí com... com a diretora do Simpo, Valéia Morato, de que o retorno da aula presencial é uma pressão econômica, é resultado de uma pressão econômica. Por que eu digo isso? O maior ramo de atividade no Brasil é o ramo da educação. Ele é o maior. Não existe ramo maior no Brasil do que o ramo da educação. E, por ser o maior ramo da educação, ele movimenta milhões e milhões de pessoas no país. Aí são vidas. Aí, para não tratar de milhões e milhões, mas há uma permeabilidade, há uma capilaridade muito forte. É muita coisa para poder ser submetida a uma pressão econômica. E, na medida em que se pressiona, que faz o retorno presencial... Eu disse isso ontem em uma reunião de pais. Eu participei da primeira, após o retorno, disse que meus filhos não retornaram. Eu disse para eles, olha, as minhas duas filhas e meus filhos são de escolas diferentes. Estou falando de escolas de Patinga. Uma estuda em uma das maiores escolas que tem aqui. Aqui tem duas escolas muito grandes. E eu disse, olha, meus filhos não retornarão. E nós vamos pagar o preço que for preciso pagar, do ponto de vista da necessidade da reposição de qualquer valor cognitivo, aí por diante. Mas esse risco nós não vamos correr. Nós não vamos dar o salto no escuro. Eu não sou adepto ao salto no escuro. Talvez eu não seja adepto aos esportes radicais. E acho muito bonito. Acho uma adrenalina quando vejo na TV, ou costumo assistir, quando era possível, antes da pandemia. Mas eu não tenho essa coragem de dar o salto no escuro. Acho que, quando se trata da vida, da qualidade, o retorno às aulas sem vacina representa esse salto no escuro. É como caminhar em um campo minado sem a menor condição de fazê-lo. Porque ninguém sabe onde o vírus está. Aliás, nós sabemos onde ele está, mas nós não sabemos definir. Tanto que não se sabe quando as transmissões acontecem, e elas acontecem muito. A maior dúvida das pessoas foi onde, de quem. Ninguém tem a certeza de quem ele recebeu, quem repassou para ele. E isso acho que acaba tirando um pouco, reduz esse laço da solidariedade. Não que as pessoas tenham que carregar o sentimento, carregar essa coisa da culpa. Então, nesse sentido, o retorno às aulas é uma iniciativa de muita irresponsabilidade às aulas presencial. comungo do que disse o Valéria no Morato da importância da escola, qual é o papel que a escola tem. Para a minha família, para os meus meninos, a escola não substitui o papel que é meu e da minha esposa. O papel da escola, da socialização dos nossos filhos, o papel da escola, dessa troca das experiências, dessa troca de conhecimentos, ela é importante e mostrou a incapacidade que tem esse modelo de educação à distância sem a devida preparação, sem o devido aprofundamento, sem a devida técnica, mostrou a dificuldade que é. Mas nós estamos tratando da vida, então não dá para retornar. Bom, do ponto de vista das experiências, não sou eu que tenho a especialidade ou a competência para poder falar disso, mas a gente acaba por observar exatamente por essas razões. Eu conheço um pouco do modelo português, da educação portuguesa, não como especialista, mas eu já tive alguns contatos com algumas pessoas, já tive um pequeno negócio em Portugal e sei da seriedade que eles tratam a educação, principalmente a partir do grande movimento pela redução do analfabetismo na Europa, em Portugal, um país muito pobre, muito sofrido naquele período e que fez essa experiência trágica nessa virada de âmbito. Trágico, porque conversei com alguns amigos que têm filhos na escola, eu tenho quatro amigos lá que estão com os filhos na escola, e eles me ligaram, falaram, como é que vocês estão lidando no Brasil? Porque aqui está muito tranquilo, Portugal aqui já resolveu a questão da pandemia. daí eu retorno às aulas. Os pais, esses com os quais eu convivo, têm muito pouca dúvida de que as escolas tiveram um peso muito grande na questão da transibilidade do vírus. Eles não têm muita dúvida disso, por mais que tenha. E eu estava vendo uma matéria da UOL replicando aí uma publicação do jornal britânico sobre a situação da Inglaterra, que hoje, o maior número de contaminados, mesmo com a queda em torno de 50% do nível de contaminação, mas os mais contaminados são adolescentes e crianças, que representam o maior número de contaminados. Ah, foi na escola? Não, nós não temos a certeza de que foi na escola, mas o número ultrapassou o número de adultos. Ah, mas pode ter sido onde? É uma pesquisa do Imperial College da Inglaterra e foi veiculado pelo Degarde. E aí, mas pode ter sido no trajeto, pode ter sido em qualquer outro lugar, mas é porque também é esse o tensionamento. O fato é que o retorno às aulas presenciais em qualquer lugar do mundo não será diferente para nós no ponto de aglomeração, que vai expor as trabalhadoras da educação, os trabalhadores da educação, expõem as crianças, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos, as nossas netas, os nossos sobrinhos, as nossas sobrinhas. Expõe, porque nós não vivemos na escola. Obrigada. Então, vou encerrar os meus dez minutos. Eu comecei a falar e acabei me empolgando aqui. É esse salto no escuro. Então, acho que o não retorno às aulas presenciais é evitar a gente trabalhar com a dúvida e com a incerteza. A pandemia não é espaço para dúvida, não é espaço só para os pesquisadores, para os cientistas, para nós pais, para nós mães, na dúvida. Nós queremos vacina para todas e para todos, para professores, pais, alunos, alunas, que 16 já têm. E tomara que brevemente já tenha para as nossas. Estamos no final. Grande abraço. Obrigado. Desculpa por estourar o tempo. Não há efetivamente do que se desculpar, Cícero. Muito rica a sua contribuição para nós, porque a leitura é feita a partir de outro lugar. Agradeço muito, inclusive, o seu pronto aceite em estar conosco. E aguarde aí que logo depois da fala da Denise a gente vai abrir para todos os participantes e aí pode ser que alguém tenha alguma questão específica para trazer para você. Ok? Muito agradecido. A gente passa agora para os 10 minutos da Denise Romano, que é coordenadora geral do Sindhute. Vamos lá, Denise. Os próximos 10 minutos são seus. Oi. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Todas, todos. cumprimentar os companheiros da BAH através da presidenta Marisa, da vice-presidenta Marisa, agradecer pelo convite, saudar o Cícero pela exposição de um lugar diferente do nosso, dos trabalhadores em educação, e dizer da satisfação de dialogar com vocês. Meu nome é Denise Romano, eu sou professora das séries iniciais do ensino fundamental, também sou pedagoga, e estou respondendo pela coordenação geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação da Rede Estadual de Minas Gerais. Bem, nós estamos numa batalha que parece que não tem fim, né? Nós já estamos há praticamente um ano mergulhados nessa espiral de loucura e de negação e eu acho que a gente pode ir um pouquinho atrás, porque o governo de Minas Gerais não negou, não nega e não nos sabota só em relação à vacina, assim como o governo federal. Tem uma linha crescente de boicote, de sabotagem, de crimes sendo cometidos desde que a pandemia se iniciou. Lá atrás nós tivemos primeiro a negação da gravidade da doença, era uma gripezinha, depois nós tivemos a negação da comorbidade, quem tem perfil de atleta não se contamina, não adoece, não morre. depois nós tivemos um processo de negação da utilização das máscaras, a máscara é focinheira, segundo os que negam, os negacionistas em geral. Depois disso, nós tivemos uma, aí não foi negação, foi um desserviço de propaganda de medicamentos que não eram, que não são eficazes, e que tem dezenas de estudos dizendo que os medicamentos que são propagandeados e que o governo brasileiro colocou para serem produzidos em larga escala, né, a cloroquina foi produzida aqui no nosso laboratório que deveria produzir vacina, e após e tudo isso ao mesmo tempo e tudo junto, porque ele ainda nega a máscara, ele ainda anda sem máscara, ainda é tudo junto e tudo junto no mesmo, todas as coisas juntas no mesmo espiral. Depois disso, nós começamos a disputa pela vacina. Quando a vacina saiu lá, os primeiros estudos aprovados, os primeiros sucessos nos estudos, não, a vacina da China nós não queremos. Aqui não vai ter vacina, ou toma vacina quem quer. Então, depois dessa disputa, agora nós temos a disputa pela vacina, porque a vacina não chegou, né, gente? Nós temos um número muito irrisório da população vacinada. Aqui em Minas Gerais, o último dado divulgado, não chegou a 2% da população do Estado a vacinação aqui em Minas. E a nossa categoria, pelas características que ela tem, pelas características da escola, pelas características dos sujeitos da escola, dos sujeitos de direito da escola, ela foi, a escola foi o primeiro lugar a fechar, a batalha para que seja o último a abrir com imunização para trabalhadores e para a comunidade, para todos. Porque a escola, nós não estamos inseridos numa ilha dentro da escola. A escola, como a Valéria bem disse, ela movimenta uma, 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 ela movimenta a comunidade, ela movimenta a cidade, ela movimenta o Estado, a escola movimenta um número grande de pessoas que estão diretamente ou indiretamente ligadas à atividade escolar. E por isso é importante, nós estamos na batalha pela vacinação para toda a população. porque o, e aí eu vou, eu vou externar aqui, eu nem, a gente nem pode falar, a gente não pode falar fora da representação, né, é óbvio isso, mas eu, eu tive um, eu me chamou muita atenção, nós, nós solicitamos ao governo do Estado qual era o planejamento de vacinação para a nossa categoria. Nós fizemos um documento para o governo solicitando isso, lá quando as vacinas chegaram, lá atrás, quando, quando se anunciou a vacina. E a resposta foi o plano nacional de imunização do governo federal, que é um plano todo confuso, sem pena de cabeça, e que a todo momento é alterado, a todo momento é modificado, e que, na nossa opinião, tem uma característica, tem uma função muito explícita de protelar, de protelar, de empurrar, empurrar e transferir as responsabilidades. Então, a responsabilidade, aí, o que, Ana, quando der o, quando tiver faltando três minutos, você me avisa, eu falo, de protelar e de empurrar e transferir as responsabilidades. O debate de retorno presencial, da forma que ele está sendo feito, é um debate muito irresponsável. Nós temos na rede estadual 3.800 escolas das mais diversas, de todas as regiões, obviamente, o estado de Minas é um país com características regionais muito parecidas com a do Brasil, pelo tamanho do estado, 853 municípios, e as escolas não têm condições de reabertura sem vacinação, tanto para nós, quanto para a faixa etária dos estudantes que já têm vacina, que já têm autorização para vacinação, quanto para a população, os pais dos nossos alunos, os avós dos nossos alunos, os educandos da educação de jovens e adultos, que são os pais dos nossos alunos, são os avós dos nossos alunos. Então, não é uma questão de escolha. Óbvio que os profissionais da saúde que estão na linha de frente, os idosos, mas nem este grupo já foi vacinado na sua totalidade. Muito pelo contrário, eu vou dizer de uma experiência pessoal, que a minha mãe tem 77 anos e é asmática, quando veio a notícia da vacina e de que os acima de 75 estariam no grupo de primeira vacinação, eu chorei. Depois eu chorei de novo, porque esse grupo foi excluído do primeiro, do primeiro, do grupo prioritário de vacinação. Então, a gente precisa internalizar. Eu queria fazer uma observação sobre a questão de Ipatinga, que é um ótimo exemplo. aí eu vou falar do ponto de vista da organização da categoria lá. Ipatinga está em greve, porque o governo de lá, Prefeitura Municipal de Ipatinga, assim como Uberlândia, Uberlândia teve que suspender por uma decisão judicial o retorno da rede municipal e deu o que deu lá, a situação como está agora. Uberlândia é Manaus, da região sudeste. A situação de Uberlândia é muito semelhante à situação de Manaus e das cidades em volta de Uberlândia que precisam do serviço de saúde de Uberlândia. As escolas de Ipatinga, como todas as outras escolas do estado de Minas Gerais, não têm condições de atender aos meninos. Não têm condições. e toda essa insistência em retornar ao Keiana, toda essa insistência de um retorno onde o município está com 100% dos leitos de UTI ocupados, essa situação de Ipatinga, inclusive, e a insistência desse retorno porque as crianças não são contaminadas. Esse é o argumento, inclusive, inclusive de médicos. O número é baixo, mas é um porcento de quê? se chega a um porcento. É um porcento do número de alunos da escola? É um porcento do 1,5 milhão de alunos do estado de Minas Gerais? É um porcento dos 2 milhões de adolescentes menores de 14 anos que nós temos no estado, na população? É um porcento de quê? Porque quem vai dizer para a mãe, para a avó, para a tia, para a madrinha, para a irmã, ah, o seu filho morreu, mas ele está dentro da estatística que é muito irrisória de contaminação e de óbito de menores de idade, de crianças abaixo de 14 anos. E, além disso, para concluir, a nossa categoria. Gente, a nossa categoria é majoritariamente formada por mulheres que chefiam que chefiam as suas famílias, que têm grupos com comorbidades, no caso do... E nós fazemos parte da comunidade. A gente mora nos aglomerados, a gente mora em volta da escola. Nós somos comunidade escolar. Então, não tem condições de reabertura, nós topamos discutir, mas nós queremos vacina, porque a escola funcionando da maneira como está nas outras experiências dos estados, dos municípios, já tem explosão de número de casos. E porque estão sendo testados, porque as pessoas que têm sintoma procuram um sistema de saúde. ninguém fala em teste, ninguém fala em vacinação em massa, mas todo mundo quer dar opinião e quer discutir se a escola precisa reabrir, se a escola tem condições de reabrir ou não, sem observar, sem trazer ao debate essas questões que são fundamentais. Vacina para todo mundo, todo mundo é mineiro, vacina para todos, vacina para todos, a volta, e aí é uma pauta que é da Frente Brasil Popular, que a gente está junto, a volta do auxílio emergencial sem desvincular, porque é isso que eles querem fazer lá no Senado e nós precisamos prestar atenção nisso também, porque se desvincular os recursos da educação e da saúde, aí é a morte completa e absoluta. A PEC da morte não era, agora que essa da morte era da morte parcelada, essa agora é da execução sumária, vamos dizer assim, essa PEC agora. Então, retorno do auxílio emergencial sem a desvinculação dos recursos para investimento em saúde e educação e, para finalizar, um fora Bolsonaro, que é o que ele merece, fora Bolsonaro, impeachment de Bolsonaro já, porque se nós continuarmos com este governo desta forma, não haverá país para se disputar, não haverá nada para se disputar posteriormente. Obrigada, Ana, eu vi que você já levantou o cartaz, muito obrigada, hoje eu vou ser disciplinada, muito obrigada e estamos à disposição para o debate. Que bom, Denise, disciplinada hoje foi bom. Então, é agradecer muito, Denise, sua participação aqui conosco e seu pronto aceite para estar aqui dialogando, trazendo essa perspectiva. Pessoal, como foi dito na chamada, nós vamos ter tempo de fala agora para que as pessoas presentes que desejarem fazer perguntas, manifestações, contribuições... Ora, Denise, eu estava esperando abrir o microfone aqui para falar com a Denise que ela está com medo de bullying, por isso ela foi bem pontual. Eu fico vendendo tempo para ela, ela não está querendo pagar mais, não. Pior é que é. Ela me deve também. Bom, daí, então, agora a gente vai abrir a palavra para aqueles que quiserem se manifestar. Eu quero informar, acho que isso é relevante trazer aqui, né, que nesse momento nós somos 26 pessoas presentes nessa nossa primeira reunião preparatória, serão cinco, né, essa é a primeira que trata de vacina, inclusive a questão da prioridade para o magistério, para os trabalhadores em educação. E aí, aqui nós temos dois funcionários, oito pessoas da diretoria do APU-BH, três convidados, que são vocês duas e o Cícero, e treze professores que aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje conversando sobre essa temática de maneira que a gente consiga minimamente aí buscar subsídio para as nossas participações na assembleia, na nossa próxima assembleia, em que esse ponto será tratado. eu vou então agora solicitar que quem tiver interessado na fala se manifeste no chat para que a gente possa, para que eu possa saber aqui quem que a gente chama para, na ordem, né, para dialogar aqui com os colegas que vieram conversar conosco. A primeira pessoa escrita aqui é o Gustavo. Gustavo, por gentileza, e aí eu queria pedir para todo mundo que for fazer a fala tentar ser o mais sucinto possível e se apresentar inicialmente para que os nossos convidados e também outras pessoas saibam quem são, né, quem que é cada pessoa. Solange, você está querendo que eu apresente cada pessoa, presente aqui, que cada pessoa se apresente? Essa que é a sua ideia? Eu acho que seria interessante as pessoas, porque não são muitos, poderiam fazer uma apresentação rádio, as pessoas poderem se localizar e ver as relações, as pessoas estão compondo essa reunião, porque não, assim, por exemplo, eu conheço várias pessoas aqui, mas muita gente não me conhece, outros não me conhecem, não conhecem os demais, eu acho que é uma coisa mais rica, uma troca, né, do mês eu poderia... Ok, ok, não vejo problema nisso, só peço aos colegas que sejam sucintos nas apresentações, não precisam ir lá na infância, tá bom? Porque senão a gente não vai ter tempo para que as pessoas manifestem aí o que elas querem falar a respeito da temática. Então, eu queria pedir, Gustavo, para você segurar um pouquinho, aliás, se você puder ficar por último para se apresentar, que daí você já faz a sua fala também, tá bom? As pessoas que querem se apresentar, vamos lá, porque também ninguém é obrigado a fazê-lo, podiam colocar aí no chat que querem se apresentar, por gentileza, para a gente poder ir vendo quem que são as pessoas. Solange, quer se apresentar, por favor? Eu só falo, só acho que assim, meu nome é Solange Godói, sou professora da Escola de Enfermagem, né? Estamos sendo cobrados, estamos já com o retorno presencial, Valéria, em algumas disciplinas desde o semestre passado, desde o último semestre, né? Então, assim, é interessante a fala, concordo muito com tudo que você diz, e acho que, mas vários alunos nossos que estão em campo clínico não receberam vacina, tá? E os professores que estão acompanhando também não receberam vacina, tá? Então, só para você ter uma ideia, né? Os riscos que a universidade também está colocando esses professores e os alunos, tá? com o discurso que, por ser da área da saúde, a gente já teria que estar, a gente tem capacidade de estar no enfrentamento, mas sem a mínima proteção, tá? Quando eu falo a mínima proteção, eu falo, inclusive, das máscaras, quando eu falo, inclusive, das luvas, quando eu falo de toda forma de proteção que a gente tem que ter, tá? Então, assim, concordo muito com o que você fala, realmente, apoio, tá? Eu acho que, inclusive, o manifesto que foi redigido pelos 1.200 médicos, né? A respeito do retorno forçado às aulas, eu fiquei horrorizada com aquilo, tá? Aquilo ali, realmente, não tem participação, não tem uma escuta dos professores, eu acho que aquilo ali, realmente, foi uma arbitrariedade muito grande, um desrespeito aos professores, né? De respeito a todos que atuam na educação básica e no ensino fundamental, tá? Então, assim, eu sou aqui, eu pertenço à diretoria executiva do APUB, né? Juntamente com a Marisa, com a Annalise, com os demais colegas que estão aqui, Elisé, Dora e outros mais, eu não consigo ver todo mundo, mas estamos aqui, realmente, para poder pensar junto e construir junto alternativas e caminhos mais dignos, né? E, de certa forma, com o menor risco possível para todos e todas. Muito obrigada. Pessoal, eu quero me desculpar com os 26 presentes, porque eu entendi errado o que a Solange estava solicitando, eu entendi que era para as pessoas se apresentarem. Gustavo, então eu volto a palavra para você e eu quero pedir para a Valéria, Denise e Cícero, indo aí registrando os comentários que quiserem fazer, porque assim que retornar para vocês a palavra, aí vocês falam, ok? Pode ser? Tudo bem? Ok, obrigada. Gustavo, então é você o inscrito, desculpe, viu? Eu tinha entendido errado, eu entendi que era para as pessoas se apresentarem, mas vamos lá, então, por favor, Gustavo. Obrigado, Annalise, bom dia a todas e todos, espero que estejam bem, seguros, seguras, tranquilas, eu sou Gustavo Seferien, sou natural de Osasco, estudei na escola pública boa parte da minha vida, exceção do ensino médio, tanto o ensino básico quanto graduação, pós-graduação, eu fui docente do setor privado em São Paulo, inclusive diretor do Simpro Guarulhos, e hoje eu fico muito feliz e me solidarizo muito com Valéria, Cícero e Denise, agradeço imensamente pelas contribuições que vocês trazem aqui. Eu queria fazer apenas alguns comentários que eu acho que eles particularizam esse nosso lugar, enquanto docentes do ensino superior e a discussão da vacina, e o ensino superior público, primeiro colocado desse modo. Eu não tenho a menor dúvida que essas nuances todas que Valéria nos trouxe, reclamam em alguma medida para que ao professorado do setor privado haja uma priorização na vacinação. Isso por conta das debilidades, das imensas dificuldades para a mobilização, organização, seja na nossa vida ordinária, ainda mais agora com o isolamento social. e a gente bem sabe todas as aflições que uma pessoa que não é estável tem na lida da sua vida sindical, na sua militância e na construção da sua luta cotidiana. Então, eu concordo plenamente com essas questões, sobretudo diante dos horizontes que se colocam da retomada das aulas no ensino básico, superior, no setor privado. Assim como devem ser priorizados os trabalhadores das farmácias, dos supermercados, o transporte público, todos e todas aquelas que, em alguma medida, estão sendo impostos a trabalhar em prol do lucro nessas atuais circunstâncias. Uma situação que é bastante distinta é aquela relatada por Denise e que, em alguma medida, nós compartilhamos que a possibilidade da nossa luta no setor público enquanto servidores e servidoras estáveis na construção de uma alternativa política que possa impor, de fato, vacina para todos e todas já. O nosso reclamo, ao contrário do que, em larga medida, passou inclusive na fala da Valéria de ações judiciais e tudo mais, isso mais do que tudo contornou ali a exposição que a Valéria nos trouxe, como o que é a saída para os trabalhadores de iniciativa privada deve de nós impor medidas que elas são de urgência políticas. E essa política não pode, de forma alguma, cair em um certo engodo que vem aparecendo por alguns setores, inclusive do professorado público e superior, de que a gente deve ser priorizado na vacinação. Priorização para professores do ensino público superior, sobretudo, é expressão de privilégio. E se há um discurso que vem sendo propagandeado pelo lado de lá para tentar fazer passar contra a reforma administrativa, os cortes de gastos na educação, é que servidor é privilegiado. E a gente não quer privilégio, a gente quer vacina para todos já. Até porque nada me adianta vacinar o Gustavo aqui com 35 anos de idade e não vacinar o conjunto dos estudantes, os trabalhadores terceirizados e terceirizadas da universidade, todo mundo que, em alguma medida, se mobiliza para que haja essa circulação de pessoas e que o espaço da sala de aula se constitui enquanto tal. é uma porcaria, odeio dar aula virtualmente, mas a gente está conseguindo fazer esse empenho, sobretudo diante do que são as condições do ensino nas universidades no nosso país. Então, com toda solidariedade, compreensão e a necessidade de nuançarmos esses nossos particulares lugares no exercício de educação, prioridade para a vacinação de todos os trabalhadores da iniciativa privada, inclusive professores e professoras que estão sendo obrigados a trabalhar presencialmente. Nenhum privilégio para servidores e servidoras, inclusive para nós, vacina para todos e todas já. Eu acho que essa pode ser uma ótima consigna para as nossas construções. Agradeço sua participação, Gustavo, e quero dar as boas-vindas aos professores Teca, da Faculdade de Educação, Janaína, da Letras, Carlos Falci, da Belas Artes, e Neide, do Instituto de Ciências Agrárias de Montes Claros, que se apresentaram já pelo chat. A Neide, inclusive, fazendo o destaque de que a cidade de Montes Claros, a partir de amanhã, estará em fechamento total, de acordo com o decreto da prefeitura, o que não é uma notícia boa para ninguém dar, nem receber. Então, vamos lá, inscritos aqui. Gilson? Sim. Sim, por gentileza. Pode falar? Pode. Bom, eu sou professor aposentado da Escola de Engenharia desde 2015 e estou nas duas posições. Eu dou aula ainda de cursos de especialização. Ano passado não pude dar por causa da pandemia. então, primeira coisa, eu gostaria de ser incluído, evidentemente, no grupo de vacinação de professores em geral, mesmo sendo aposentado, porque eu quero dar aula para especialização. E eu tenho um segundo ponto, que é o seguinte, eu casei duas vezes, fiquei viúvo do segundo casamento e tenho dois filhos adolescentes estudando, um de 13 e um de 15 anos. aí eu estou perdendo noito de sono por causa da possibilidade da volta às aulas presenciais deles, porque eu vejo, eu tenho certeza que sala de aula, escola, infelizmente, é ambiente de alta transmissibilidade do vírus, mesmo porque eu sou um pai idoso, eu tenho 76 anos, faço agora, 76 anos, mas a maioria não tem. Então, a maioria é relaxada. Então, tem vários colegas dos meus filhos que saem à vontade, que não sei o quê, aglomera, e está adoecendo gente da família, não estão nem aí. Mas eu não quero passar por isso. Eu acho que esse negócio de vacinação é muito sério, acho que por professores em geral são priorizados mesmo, mas tinha que ter vacina para proteger o grupo também de idosos e pessoas de comorbidade, porque senão não tem jeito de controlar. O filho vai para lá, ele não pega a doença, mas transmite e aí, entendeu? Então, é uma situação complicada isso. Eu escrevi para o colégio dos meus meninos pedindo, quando vocês forem vacinados, que acho que vocês vão passar na frente de vários grupos, por favor, incluam os pais e avós que vivem com as crianças. Porque aí as crianças se levam para casa e pronto, aí o negócio se propaga. Esse é o depoimento. quer dizer, é uma coisa muito complexa. O ideal tinha que ter vacina para todo mundo mesmo, mas infelizmente não. Então, tem que ver como é que faz isso. Agradeço, Gilson, sua participação conosco, seu aceite do convite de vir aqui para a nossa reunião. E aí, só lembrando que a gente tem várias outras reuniões que vão acontecer. Amanhã, dia 25, a gente discute das 17h30 até as 19h sobre retorno presencial e ensino remoto emergencial na educação superior. Então, seria interessante que, se você tiver disponibilidade de agenda, esteja conosco também. Acredito que você já deve ter recebido pelo WhatsApp ou pelo e-mail o convite para essa que a gente tem amanhã. Dia 25, de 17h30 às 19h, retorno presencial e ensino remoto emergencial. e se você puder convidar outros colegas lá da engenharia ou outros colegas que você conheça, por gentileza, nos faça essa grande colaboração. Obrigada. A próxima inscrita é Dora, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia. A gente nem sabe em que condição que a gente fala, porque realmente a gente está nessa dualidade de ser professor, de ser mãe de alunos de escola, de ensino fundamental, e vivendo essa confusão que acontece no país nesse momento de não ter vacina, de não ter uma perspectiva de controle dessa pandemia e com pessoas querendo voltar, que para mim não faz o menor sentido. Porque se tem 1% de chance de meu filho pegar a doença e ir para a escola, eu não vou mandar. E vendo, inclusive, nas discussões de grupos de pais das escolas, pais que brigam com a gente porque querem essa reabertura das escolas, e por mais que a gente coloque argumentos, mostre casos onde já se reabriu e os casos aumentaram, as pessoas não querem entender, né? E ainda colocam que os professores não puderem dar aula nesse momento que fiquem em casa, mas não é bem assim que funciona na escola particular, né? A gente sabe que vários professores, se não aceitarem dar aula presencial, vão acabar sendo demitidos. Então, tem muitos lados na questão, muita coisa a perder, então, de aluno, de criança que hoje em dia também está pegando vírus e começa a também apresentar problemas de terem que ir para hospitais, né? Então, não dá para entender no meio de um descontrole desse, alguém pensar e falar em volta das aulas, né? Eu fico tentando entender o que que esses médicos que assinam aquela tão mal fadada carta aí, o que que eles têm na cabeça, né? Lógico que tem uma perda social, de socialização das crianças, mas que eu assumo de bom grado e eu tenho certeza que meus filhos conseguem superar isso depois, porque eles também estão vivendo essa pandemia, eles sabem, né? A gente não pode tratar a criança como um ser também que está ali e que não está a par do que está acontecendo. Eles sabem o que acontece, né? Os meus filhos, o de 13 e o de 6, não querem voltar, né? E não voltarão, porque eu não vou deixar nesse momento, mas para mim fica essa dúvida do quanto que o que aconteceu com a humanidade, né? Emburreceu, porque na hora que o coletivo teria que falar mais alto, né? Da comunidade, cuidar da comunidade, a gente se degladiando em assuntos que deveria ser consenso, né? De proteger a vida, de proteger a vida de professores, de proteger a vida das crianças, de proteger a vida das nossas pessoas idosas, né? Dos nossos pais, nossos sogros e avós e por aí vai. Então, é indignante a gente imaginar que nesse momento teria como voltar, né? E eu também concordo com o professor que falou, eu não gostei desse modelo remoto, eu dou aula, eu não gosto das minhas aulas no ensino remoto, mas é o que nós temos para o momento, não dá para pensar em outra coisa sem antes a gente ter uma segurança de vida, a gente tem que estar vivo para recomeçar, né? Não dá para colocar em risco a nossa vida nesse momento. então, é isso e realmente, assim, eu não estou nem conseguindo resumir o que eu gostaria de dizer, não, mas é bem por aí, né? Acho que é o momento que a gente realmente teria que bater o pé e inclusive, de repente, passar para o contra-ataque, as escolas querem voltar, então que elas garantam vacinas para os professores e funcionários dela, né? Por que que as escolas particulares, o sindicato das escolas particulares, não estão pressionando os governos para adquirirem vacina e estão pressionando para voltar às aulas, né? Então, os empresários, os donos de escola, eles então que pressionassem o governo para conseguir vacina e aí sim a gente poderia voltar numa volta, né? Acho que é isso. Obrigada, Dora. Bom, então não temos mais inscritos, confere. Analisa. Me ajuda aí a olhar o chat para ver. Analisa, eu me inscrevi. Ah, não vi, Marisa, desculpe. Ah, tá, você se inscreveu agora. Sim, sim, me inscrevi agora. Nós, eu queria saudar os nossos convidados, Valéria, Denise, Cícero e agradecer a Analisa e a comissão pela organização desta reunião, muito valiosa, né? Por sinal, importante para nós, para discutir um assunto tão importante nesse momento e tão polêmico, né? Porque, inclusive, no grupo das entidades, a gente está tendo algumas, né, dificuldades em afinar as lutas devido a diferenças, né, de posições nesse momento. Mas é importante discutir, é importante compreender a posição dos outros. Eu, por exemplo, ainda estou em fase de elaboração, né? Acho que a gente tem que aprender a ouvir, escutar o outro, compreender o outro, ter empatia, solidarizar, entender quais devem ser as lutas de cada categoria, mas também, né, se aproximar dos outros para que as lutas dos outros sejam fortalecidas quando nós entendemos que são lutas justas, né? Então, é apenas isso que eu queria dizer, pessoalmente, eu vou me reservar de fazer mais avaliações sobre a questão da preferência, claramente, minha posição pessoal é que volta às aulas é somente com vacina, até agora o Apub tem tido a posição do Apub é vacina para todos e para todas, também entendemos que é que professor vacinado não resolve a situação dos alunos que vão na sala de aula e que voltam em casa e infectam todo mundo, né? Então, realmente é um problema, mas também entendemos posições justificadas com, né, com argumentos muito válidos relativos, por exemplo, à questão das escolas privadas, etc. Então, acho que é importante, importantíssima esta discussão, se talvez a gente possa dar mais repercussão, né, analista, a gente vê como podemos dar mais repercussão a essas discussões e levaremos todas essas discussões, obviamente, na nossa Assembleia. Obrigada pela presença, obrigada a todos os colegas e as colegas que aceitaram o convite da comissão que foi brilhantemente levada em frente pela análise. Obrigada, Marisa. Pessoal, então, só para lembrar, sexta-feira, ninguém tem motivo justificativo para dizer por que que não participou de alguma das reuniões preparatórias. Por que que não, analista? Porque sexta-feira nós temos três, tá? Nós temos de oito e meia às dez, uma que discute o fora governo Bolsonaro, nós temos de dez às onze e meia, uma que discute a resolução dez noventa e cinco, que é específica da UFMG, né? Obviamente, essa resolução específica da UFMG, mas a proposta que essa resolução encampa, que é a questão da liberação da verba privada aqui dentro do espaço público, essa aí, é claro, é uma proposta do governo federal e tem a ver com todas as universidades. E na sexta-feira, à noite, desculpa, das dezessete e trinta até às dezenove, aí nós temos a conversa sobre reforma administrativa. Então, sexta-feira nós temos mais três reuniões preparatórias para a nossa próxima assembleia e amanhã, como eu estava dizendo, né? A gente tem mais uma, que é de dezessete e trinta às dezenove, também para cuidar do reforço, do retorno presencial e do ensino remoto emergencial, ok? Então, agora eu devolvo a palavra para os nossos convidados. Antes disso, deixa eu fazer uma brincadeira aqui, Denise. Eu vi aqui que o professor Gustavo, ele colocou no chat e aí Denise vai entender a piada interna, porque ela estava dividindo mesa comigo no dia em que eu usei essa expressão, há três semanas atrás, né? Sobre a questão do vacina pouco, meu braço primeiro, né? Da importância da gente estar aí unido na questão da solidariedade, unido na questão daquilo que nós acreditamos enquanto modelo de sociedade, que é o que nós queremos para nós, para os nossos filhos e para todos, né? Para fazer uma sugestão de um artigo do professor Jorge Luiz Souto Maior, que foi orientador dele, parceiro de vida, ó, coisa boa de ouvir isso de alguém que a gente orientou, né? Que é professor da faculdade de direito lá na USP, tá? É um texto em que ele fala sobre esse assunto e o título do texto é, por isso que eu brinquei com a Denise, que era uma piada interna, porque eu falei isso na mesa que a gente dividia, né? Eu vacina pouco, meu braço primeiro. Bom, agora eu devolvo a palavra, então, Valéria, por gentileza. Agradeço, Luana, que bom, Luana tá aqui dizendo que a reunião foi ótima, foi muito esclarecedora e bem organizada. Depois só conta pra gente, Luana, de qual unidade você é, eu tô tentando fazer esse registro aqui, pra depois a gente fazer um relato, né, breve assim, de quem esteve conosco, em paz das reuniões, tá bom? Ah, legal, fale. Muito agradecida, tá? Pela sua manifestação aí. Vamos lá, Valéria? Vamos. Agradecer novamente a possibilidade, Cícero, uma fala belíssima, Denise, a gente já é companheira do dia a dia, né, Denise? E, então, a gente conhece as opiniões já, e tudo que vocês disseram, não há a menor contradição, né, em tudo isso. Eu fico feliz que vocês entenderam, entenderam as particularidades, inclusive dos professores, professoras do setor privado, né, a diferença, não existe, e aí, professor Gustavo, não existe privilégios, né, existem condições, uns, num certo momento, a gente é trabalhador de um setor, de outro, então, são condições que são dadas pela aquela organização, e por causa da organização, e aí, da pressão do capital e trabalho, que os professores do setor privado são hoje, né, e sempre aqueles que estão mais ali, é, com a faca no pescoço, né, com a, com a espada acima da cabeça. É, a professora Solange disse aí sobre o curso de enfermagem, é, de fato, professora, na, na rede, no setor privado também, houve uma autorização do Tribunal Regional do Trabalho, é, em maio, da possibilidade do retorno das aulas práticas dos cursos, é, de saúde, né, e a partir de então, nós temos, enquanto sim, para as escolas privadas que querem, que definiram voltar e que tiveram autorização aí dos, dos órgãos da saúde, vigilância sanitária, nós construímos juntos o protocolo de retorno, tentando incluir essas proteções aí aos professores, obrigando, é, o uso de EPI, o fornecimento de EPI, organizando, pela, pela fonte empregadora, organizando o, é, as salas de aula, a organização aí, é, do local, né, é, utilização, por exemplo, de microscópio, é, dentre outras questões, essa que eu disse do, do, sobre, é, a possibilidade de continuidade em trabalho remoto dos professores com comorbidades, então, é, é o que nos coube, infelizmente, nós, eu, e eu concordo plenamente com você, aí o risco, né, vocês estão na frente, é, de trabalho aí na área da saúde, e nós, nós, pelo menos tentamos lá, já lá em junho, né, dentro do que era possível fazer essa proteção aí dos professores e professoras, e, é, dentro disso, né, é, a gente lida também com, com essas imposições da justiça, da mesma forma que a gente quer que as escolas cumpram o que a justiça determina a nosso favor, nós lutamos pra, pra que recorremos, né, no caso de, é, de uma, de uma decisão desfavorável, mas nós precisamos cumprir também, né, então, dentro do cumprimento dessa, dessa, é, possibilidade do retorno aí das, dos, das aulas práticas dos cursos de saúde, nós tentamos minimizar os impactos que eles trariam aos professores e professores. É, no mais, pessoal, eu quero pedir, pedir que vocês nos ajudem nessa luta, entendam que não há aqui nenhuma rivalidade, né, pelo contrário, nós estamos aqui, é, pra isso, o que existe são diferenças, são diferenças contratuais, né, que o capitalismo impõe, e hoje, mais do que nunca, a educação brasileira, vocês sabem, o MEC está muito mais favorável aos donos e aos exploradores da educação do que a educação pública, e isso tem servido muito, é, como, como, é, pano de fundo, né, pra que os professores sejam mais explorados, porque os donos de escola têm achado que estão com a bola toda, né, nós já sabemos aí, há muito tempo que a justiça, é, não está, tanto aí, ao lado dos trabalhadores, e sabemos também, aqui agora, é, em que, em que mãos está o MEC, e qual é o projeto desse governo, no que diz respeito à educação pra esse país. Então, é isso, estou à disposição, outras vezes, analisa e agradeço, Marisa, e demais dirigentes da APUB, e estamos juntos aí. Beijo pra vocês. Nós é que agradecemos muito, Valéria. Cícero? Então, eu quero primeiro agradecer o espaço de aprendizado, né, eu tive a oportunidade de beber diretamente na fonte, né, então isso me faz uma pessoa melhor e melhor sempre que eu tenho a oportunidade de aprender. E finalizar aqui dizendo que tudo é dúvida. Nessa pandemia, poucas são as certezas, né, nós temos a certeza que a sociedade brasileira é uma sociedade adoecida, né, pelo seu processo social. Temos um povo empobrecido, né, pelas, por políticas irresponsáveis. A grande certeza que nós temos é que o vírus é altamente contagioso. Nós temos a dúvida de quais são as sequelas que eles deixam nos adultos e nas crianças. Já se sabe é que existem sequelas nas crianças e já sabemos que são letais em adolescentes. Uma cidade vizinha aqui, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, faleceu uma adolescente de 16 anos, né, sem nenhum tipo de comorbidade, vitimada pela covid. E temos a certeza de que o espaço escolar, né, que são milhões de pessoas que interagem com a escola, ainda, ainda é um grande público que não foi acionado, né. O espaço escolar, ele é sobretudo um espaço de movimento social e com potencial de contaminação enorme. Essa é a certeza. E de que esses milhões de vidas que ainda, né, que ainda não foram ativados com seu potencial de contaminação, está sendo ativado agora. Está sendo ativado agora. Infelizmente, nós não temos em prática um plano de vacinação. Nós temos uma escala de vacinação. Estão escalando pessoas e não estão cumprindo com a escala que está sendo feita porque não temos vacinas. Não temos vacinas, porque nós somos mais de 200 milhões, não me lembro o número exato aqui, mas em torno de 220, não me falo a memória, milhões de habitantes. Trabalhar com a escala é nos dividir. É dividir pais, é dividir trabalhadores, trabalhadoras de educação, é dividir trabalhadores do setor privado e a divisão enfraquece o nosso poder social, nosso poder de movimentação e de fazer pressão em cima da opressão, né, porque a marcha é econômica por volta às aulas. Eu estou de acordo com o Valério Moratão. É o maior ramo do negócio, quando vê-se do tamanho, né, da dimensão, não sei da movimentação econômica. Então, não há possibilidade de um retorno às aulas presenciais, além de gerar duas categorias de estudante. Estou dizendo isso por causa das minhas filhas. Ontem, na reunião de pais, uma pedagoga virou e falou, olha, os alunos que estão em casa não vão poder fazer avaliação diagnóstica, só os que vão presencialmente. Falei, mas como assim? Então, quem está em situação, quem está fazendo aula remota, não será considerado nos planos futuros da educação, no planejamento da escola, eles não serão, o pensamento deles, a situação deles vai ser considerada. Não sei que tamanho isso vai atingir nas escolas particulares, porque meus filhos, né, são de escola particular. E, por outro lado, eu digo o seguinte, nos municípios pequenos, onde não tem rede, onde não tem rede privada, não há pressão sobre os governantes para o retorno às aulas. Tem um município aqui, a 100 quilômetros lá, que três a quatro, que eu tenho os amigos, de que lá estão plenamente, assim, trabalhando com ensino à distância, com zero pressão para o retorno presencial. Como em Patinga, no caso citado aí pela diretora do Sindicato, Denise, né, espelha, ela reflete nas demais cidades, os municípios que não têm a pressão da rede particular começam a sofrer a pressão, porque Patinga retornou, né. Mas o que eu deixo, assim, vocês têm um grande, né, um grande trabalho, jogam a vida de vocês nessa luta, né, dos povos, nessa luta pelos direitos, pela, né, e por as condições, unifiquem ao máximo que puderem em torno, né, da vacinação para todos e para todas. Só essa é a saída, né, a vacinação por escala, ela é uma divisão de um grupo. E tô dizendo isso porque eu sou casado com uma professora, né, ela não tá na prioridade de vacinação e a gente ia dizer, olha, se não vacinar, né, a comunidade inteira é salto no buraco, salto no escuro. Meu agradecimento e é enorme. Fiquem bem. Nós é que agradecemos demais, Cícero. Lembrando aí que, se não vacinar também, né, o pessoal todo com os quais os porteiros convivem nos ônibus e nos metrôs, não vai adiantar vacinar o porteiro, né. Então nós precisamos estar entendendo isso aí, que é algo que os nossos colegas da saúde têm trazido com bastante explicitação, né. Vamos lá. Denise, para as suas palavras finais. Vamos ficar de olho nela, Valéria, para ver se ela vai gastar quanto tempo aí de palavras finais. Vamos ver. É bullying. Depois eu vou contar com quem que eu aprendi a falar bastante assim, viu? Fez um cursinho à lá, Fidel. Não, não foi, não. Não foi do Fidel, não. Foi do Sr. Ramon Corrêa de Abreu, que meu professor de história, que falava igual pobre na chuva, na almas. E eu aprendi muito, foi muito bem educada, muito bem formada e preparada. Beijo. Então, primeiro acho que uma coisa que precisa ficar explicitada, que eu não falei no início, aqui em Minas Gerais, na rede, na rede estadual, Gustavo, nós temos 50% de contratos precários de trabalho na rede estadual de Minas Gerais. Então, nós passamos ano passado inteiro nessa batalha ainda, e ainda numa batalha pela não demissão das pessoas em tempos de pandemia. Então, nós estamos bem distantes de qualquer discussão de estabilidade, porque 50% da categoria ainda nem está vinculada no ano de 2020, 21, porque o processo de designação está em andamento com todo o caos e com toda a problemática trazida pela gestão da Secretaria de Educação do Novo aqui para o nosso Estado. Nós temos uma decisão liminar do Sindicato também, porque o Zema quer reabrir as escolas desde abril do ano passado. Em abril do ano passado, ele convocou os funcionários e, a posteriori, convocaria os professores. Nós conseguimos uma decisão liminar lá em abril. Em outubro, houve uma nova tentativa de reabertura para o dia 17 de outubro, aí já com alunos, com retorno presencial, e os números de Minas nos ensinam, né? Se o Estado tivesse sido, tivesse tido êxito no seu intento em outubro, nós estaríamos numa situação muito pior do que a que nós já estamos, em relação aos números da pandemia. Eu não sei se vocês, eu observo todos os dias as publicações da Secretaria de Saúde e o número de mortos salta de mil em menos de um mês, desde o mês de janeiro até o dia de hoje, 24 de fevereiro. Então, foi feito aqui um grande esquema de distribuição de vacinas, mas não há vacinas. Foi feito um grande esquema de distribuição. Então, o marketing do governo do Estado, com os aviões saindo do aeroporto da Pampulha para poder levar vacinas para o interior, nós tivemos cidades aqui do Estado que receberam 20 doses na primeira distribuição. Do ladinho aqui, Brumadinho, recebeu 380 doses. Então, fez-se um grande esquema de marketing para distribuição de vacinas, mas com um número muito insuficiente e muito pulverizado, que é o que acontece no país inteiro. Eu não sou estudante, não sou acadêmica da área da saúde, mas a gente lê muito e imunidade coletiva com a pulverização que está acontecendo, ela vai ser muito difícil de alcançar, por conta exatamente dessa tática de pulverizar para dizer que está vacinando, que o governo do Estado de Minas utiliza, que o governo federal também se utiliza, mas na prática, lá na ponta, a vacina não chega da maneira como deveria chegar para nós encontrarmos a imunidade coletiva. Então, nós temos essa decisão de outubro também, voltando aqui a decisão, que é uma decisão que é para o Estado, não é para suspender as aulas ou para não voltar, é que o Estado precisa cumprir as regras que ele não cumpriu em abril e que ele não cumpriu até hoje, de adaptações, de investimento. Gente, a escola é a mesma desde março do ano passado, a escola é a mesma de antes da pandemia, as salas de aula são as mesmas, a falta de janelas são as mesmas, o bebedouro, que o nome popular é coxo, porque não tem bebedouro individual nas escolas estaduais, nós temos mil e cem escolas que não tem refeitório. Então, quem criou os protocolos, quem inventou e aí eu vou colocar, me desculpe, no mesmo balaio, inclusive os médicos que assinam documentos matérias pagas em jornal para propagandear remédios sem eficácia e etc., não sabe o que é escola pública, não sabe que, na privada também acontece isso, mas não sabe que o recreio da escola pública já é dividido em três, porque o número de alunos, os refeitórios não comportam o número de alunos, não sabem que o professor almoça na sala dos professores, onde tem sala dos professores, não sabe que muitos meninos dessas mil e cem escolas que não tem refeitório, merendam sentados no chão, não sabem que os banheiros dessas escolas, os sanitários, as casinhas, onde as meninas utilizam, onde os meninos utilizam, os banheiros separados, dessas instalações sanitárias, três funcionam, porque as outras, ou o vaso está quebrado, ou não tem porta, ou não sai água na torneira, essa é a realidade de quem está na escola, não tem água, gente, não tem máscara, uma caixa de uma diretora de escola disse para mim ontem, eu vou finalizando com essa discussão, uma caixa de máscaras descartáveis, com 50 máscaras, custa 100 reais, a escola estadual não tem recursos para máscaras de quem está trabalhando presencialmente, imagina para trocar cada duas horas, de acordo com o protocolo, de 30% dos alunos, não vamos nem estourar o limite máximo, porque é híbrido, vai quem quer, o que eles querem fazer, a negativa da educação como direito, vai quem quer, vai quem pode, vai quem o pai deixa, não é, Buia, vai quem, Cícero, vai quem o pai deixa, quem o pai permite. Então, são essas as condições concretas da escola, da professora, eu não vou nem falar do transporte escolar, gente, assim, no interior, quem fornece o transporte escolar são os municípios, precisa ir longe, não vai esmeraldas, a maioria dos alunos lá é transportado para o transporte escolar, porque ela não tem transporte público. Os ônibus lotados, cheio de menino. Então, assim, são essas questões práticas, nós vamos seguir debatendo, denunciando e nós precisamos da academia. Então, muito bom o BH tomar essa iniciativa, já tem várias outras iniciativas, mas eu acho muito importante, eu queria fazer uma sugestão, se me permitem, proposta para os outros cumprirem, mas acho importante que o campo saúde da UFMG se posicione em relação a essa carta desses médicos cloroquíneres aí que estão defendendo, sem levar em consideração os percentuais de contaminação e sem ouvir, inclusive, a própria formação da própria profissão. Eu não sei que espaço vocês têm para fazer isso, que tipo de medida, que tipo de estratégia, mas eu vou deixar essa observação e podem contar com o Sindhute em qualquer mobilização, qualquer discussão a respeito disso. Vou deixar um convite, hoje às 13 horas nós temos uma live do Vacina Já, a Annalisa também vai participar, Valéria também vai, temos deputados estaduais, entre eles, né, a deputada Beatriz Serqueira, deputado federal, temos vereadores de Belo Horizonte, que nós vamos debater e vamos discutir, tem uma professora, uma professora da Fiocruz também, nós vamos debater a necessidade da vacina para a população do nosso estado e do país inteiro, é uma mobilização nacional, então vai ter muitas lives e vamos retransmitir na página do Sindhute, para que a gente dê corpo a esse debate e faça os fascistas, os negacionistas e os que não conhecem a escola, voltar para a escuridão onde eles estavam e de lá e de onde nunca deveriam ter saído. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço e bom almoço para nós e muito obrigada. mais uma vez, Denise, eu é que agradeço, em nome do APU-BH, da comissão organizadora das reuniões preparatórias para a nossa assembleia, lembrando que amanhã, de 17h30, às 19h, a gente tem outra reunião sobre retorno presencial e ensino remoto emergencial, aí na especificidade da educação superior. Na sexta-feira nós temos três, de 8h30 às 10h, fora governo Bolsonaro, de 10h às 11h30, a discussão sobre a resolução 10h95, aqui da UFMG, e de 17h30 às 19h, a conversa com dois deputados federais sobre reforma administrativa. E aí, fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer, trazendo posições diferentes, trazendo aí pessoas que vêm acrescentar. Em relação a essa questão, né, da pauta de hoje, da pauta de amanhã, foi até difícil a gente conseguir achar alguém que falasse, que falasse contra, né, vacinação para todos. Ok? Como a Valéria muito bem trouxe, tem especificidade aí do setor privado, mas isso não nos faz contrários, né? Isso nos coloca para discutir especificidades diferenciadas. Eu quero agradecer mais uma vez, gente, a presença, tá? Fomos aqui 29 pessoas participando ao longo do, do, da atividade. Se for possível que alguém que ainda esteja conosco assine a lista, isso para nós é muito importante, a lista de presença, os nomes, obviamente, não serão divulgados, é só porque a gente precisa efetivamente saber quem veio, de qual unidade veio, para que a gente continue esse diálogo, não só encaminhando material, mas também para que a gente saiba em que unidade que a gente ainda não está conseguindo, efetivamente, chegar ou que, de alguma forma, por algum outro motivo, a gente não teve nenhum companheiro, nenhum colega aqui presente. Ok? Quero agradecer demais, dar conta mais uma vez, Valéria Morato, Cícero Feitosa, Denise Romano, a cada um e a cada uma que aqui estiveram conosco hoje nessa conversa muito legal e dizer que, apesar da presença da Denise, a gente só atrasou 18 minutos, tá? Tudo de melhor, gente. Saúde, paz, vacina, tá? Tudo de melhor. Tchau, tchau. Agradecer aí a Madeus e Marina, tá? Que super colaboraram mantendo aí a parte do funcionamento técnico aqui da sala virtual. Valeu, Madeus, Marina. Vamos que vamos. Agradecer aí a Madeus e Marina. Agradecer aí a Madeus e Marina. Agradecer aí a Madeus e Marcos. O que é isso?